A CIDADE NO BRASIL Ai, não conheci nenhum tipo decente a noite toda. Estou a começar a passar-me. Princesa Wanda, eu sou Umbrella, o teu futuro rei dos pinos. Percebeste? É um trocadilho de bowling. Eu sou Muzanella. Tenho jogadas sexy de reserva. De reserva? Também é um trocadilho de bowling. Tem piada. Idiotas. Oh, não vale a pena. Nunca encontrarei o meu verdadeiro amor. Saia do caminho, malta. O taxímetro está a contar e a minha fã da madrinha é uma forreta. Quem é aquele pino de bowling? Jeitoso. Princesa Wanda! É ainda mais bonita do que no meu cartaz. Eu não tenho pionês no lábio. Podes-me dar um autógrafo? Claro, estrangeiro jeitoso. Bem, obrigado. Foi ótimo. Vou agarrar agora uma mini pizza, dar um salto à casa bem dos homens e parar-me. Oh, espera. E que tal uma dança? Ok, mas parece um pouco desesperada. És tão hábil de pés. Foste o único esta noite que não foste ir encontrar os móveis ou partiste uma perna? Obrigado. Sou especialista em retasar o rabo. Eu sei que acabei de te conhecer, mas sinto que encontrei o meu verdadeiro amor. Oh, não! Onde é que ele está? Eu pensava que me estávamos a dar tão bem! Oh, não! Está tudo a voltar ao normal! Oh, não! Tenho de encontrar aquele estrangeiro jeitoso. E sei precisamente como fazer que todos os homens deste reino experimentem este sapato! Exceto o Leonardo Cromo! Quero descer ao teu cabelo! O time é um miúdo normal que ninguém compreende. A mãe, o pai e a Vicky estão sempre a mandar nele. Pois é! Quando o time se sentem em baixo, ele sabe quem o vai animar. São os dois baixinhos mágicos que tornam-os possível o que é o outro desejar! Então, vamos lá! Tchau!